Bom pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, que eu vou comparar aqui o Nokia C7 com o Galaxy S2. Eu sei que é uma comparação injusta, na realidade a comparação vai ser mais entre o Android e o Symbian. Por que? Muita gente fala que o Symbian está defasado, que o Android, o iOS é melhor e etc. Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo é que embora ele seja um pouco defasado sim, como eu já venho comentando várias vezes no blog, eu quero dizer que muitas coisas que o Symbian faz, que o Android faz por exemplo aqui no caso, o Symbian também faz. Como eu sempre digo lá no blog, é que não importa o que realmente, qual sistema é melhor, mas sim, se o sistema que você usa, que o celular que você usa, ele satisfaz tudo que você precisa. Então é esse o ponto em questão. Vou mostrar aqui alguns aspectos, primeiro fazendo no Galaxy S2, que é um smartphone bem superior em termos de hardware, termos de sistema e etc. Mas tudo isso pode perfeitamente ser feito também no Symbian. Vou começar aqui pela parte de lazer. Vamos fazer comparações aqui entre os dois aparelhos. A começar pela internet. Vamos abrir aqui o site, o TechMobile e vou abrir juntamente aqui com os dois aparelhos. Vamos ver como é que é o aspecto dos dois. Que é assim, embora você pode ver que mesmo começando depois, abre mais rápido no Android. Isso é indiscutível. E outro aspecto é que eu não estou usando aqui o navegador padrão do Symbian, que infelizmente ele é muito ruim. Então eu estou usando aqui o navegador do Opera Mobile. Aqui vamos ver o S2. Abriu o site. O Nokia 7 demorou bem mais, como vocês podem ver. Mas abriu. O que eu quero dizer é o seguinte. Até o zoom de pinça, vocês podem ver que funciona. Não é fluido igual no S2, mas funciona. E abre exatamente, se você for dar um zoom aqui, ele abre exatamente como abre no Android. Então, se você vai navegar na internet, não vai fazer diferença aqui. Porque, claro que a experiência vai ser melhor no Android. Mas o que eu quero colocar em foco é que o Symbian também consegue. Você pode ver que ele abriu aqui o site normalmente. O segundo aspecto é sobre redes sociais. Aqui é a questão de aplicativos. Mas é interessante notar que o Symbian também tem ótimos aplicativos. Na realidade, o Symbian tem um aplicativo que quem usa sabe. Que é o Gravit. O Gravit, ele é, na minha opinião, o melhor aplicativo para acessar Twitter. Comparando com qualquer outro sistema. Mesmo o Twitter oficial que tem, tanto para o Android como para o iOS, da Apple. Não, no Skype não. Eu considero ainda o Gravit melhor. Ele tem muito mais opções. Você pode ver, aqui. É fluido. A rolagem automática já funciona no Symbian. O aparelho ainda aqui é rápido. E aqui. Vocês podem reparar que eu estou no aplicativo Twitter oficial. Então, mais um ponto que eu acho que o Symbian também faz perfeitamente o que o outro faz. O outro ponto é o abrir vídeos do YouTube. Aqui, o Symbian leva a grande desvantagem. Por quê? Porque não existe um aplicativo nativo. Apesar que existe, mas... Eu dou! Um aplicativo que para abrir vídeos do YouTube é na mesma qualidade que tem no Android. Aí é um ponto que perde, perde feio. Aqui o... Aqui na realidade ele não tem um aplicativo. É apenas um atalho que vai para o YouTube Mobile. Então, aqui sim o Symbian ainda falta um... Deveria ter-se um aplicativo desenvolvido especificadamente para o Symbian. Música. Embora aqui no Android as músicas sejam... Os players normalmente são customizados pelo próprio fabricante. A Nokia também faz isso e faz isso muito bem. Que um dos menores players que tem ainda são os do Nokia. É muito... Sejam até no mesmo nível, até melhor que o do próprio iOS. Por quê? Porque ele tem equalizador, tem diversas funções que você pode ver aqui. E em específico aqui o Nokia C7, ele tem uma qualidade que é impressionante. Que é muito boa, por assim dizer. Que é o transmissor FM. Ou seja, você pode passar o áudio do seu celular diretamente para o som do carro. Basta sincronizar a frequência. Coisa que nenhum Android tem. Então, é um ponto a mais aqui para se dizer... É... Pro... 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 Pro Symbian. Vídeos. O Nokia C7, ele produz vídeos também em 720p. Ou seja, deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Vou colocar aqui um vídeo. Que o mesmo vídeo, que eu já fiz até esse teste com o Eitrix. Inclusive, o Eitrix não rodou. Engasgou para rodar esse vídeo em 720p. Que é o clipe de Transformers. Vou colocar aqui, simultaneamente. E vocês veem que o Symbian roda perfeitamente. O filme. Vou colocar junto aqui, ó. Lembrando que no teste, vocês podem ver no vídeo que eu comparei o Galaxy S2 com o Eitrix. O Eitrix engasgou para rodar esse vídeo. O C7, ele roda perfeitamente. É a mesma velocidade que o S2, o vídeo em HD 722. Tá, então. Mais um ponto aqui para o Symbian. Que ele também roda vídeos igualzinho o Android faz. Jogos. É interessante que nós falamos de jogos. Porque... Vou colocar aqui. Já estão tendo muitos jogos desenvolvidos em HD. Para o Symbian. Que são praticamente do mesmo nível. Que os jogos para o Android. E para o iOS. Um exemplo que eu vou dar aqui, ó. É do jogo do Spider-Man. Da Game Loft. Que ele tem para ambos os sistemas. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Aqui nós vamos ter uma diferença de tela. Obviamente que a tela do Galaxy é melhor. Mas você pode ver que na velocidade em si, ó. Você pode reparar que é na mesma velocidade. E praticamente a mesma qualidade gráfica que dos dois jogos. Então, mais um ponto aqui. Que o Symbian também pode. Falando um pouco de trabalho. Gostaria de destacar aqui. No Nokia C7. É que ele tem o... Mail for Exchange. Que é o aplicativo nativo da Nokia. Para e-mails. Você pode notar aqui. Que era um aplicativo. Eu vou até comparar aqui com o aplicativo de e-mail. Do Galaxy S. Aqui ambos estão conectados na minha conta do Exchange. E as opções aqui não são muitas. Variadas no padrão do Android. Mas aqui no Exchange. No Mail for Exchange da Nokia. Nós podemos ver que é um aplicativo bem mais completo. Para e-mails do que o próprio do Android. Então, é um aplicativo de e-mail muito... Que é até melhor. Eu considero melhor que o aplicativo de e-mail nativo do Android. Um outro ponto. É que... O arquivos Office. Se nós formos ver aqui no aplicativos. Tem uma aba separada aqui no Symbian 3. Só para escritório. Aqui você tem o gerenciador. É dos aplicativos. Você tem gerenciador de arquivo. Gravador de som. Zip. Dicionário. Você tem aqui até o Quick Office. Que é um... O Quick Office é um aplicativo para documentos Office. Que é muito completo. Então, nesse ponto também. Ele é no mesmo nível que o Android. Outro aspecto que eu queria destacar. É sobre a loja de aplicativos. Embora a Office Store não esteja ainda com tantas opções. Como tem na própria Android Market. Ou na loja na iTunes Store. Na App Store. Muitos aplicativos já são encontrados aqui na loja. Ela está com uma navegação bem rápida. Depois da última atualização. Que não deixa de ver nada as outras lojas. Ela até lembra bastante aqui a loja da Android Market. Porque tem a classificação. Tudo aqui. É dividido por categorias aqui nas abas. Então, se você precisa de aplicativo aqui. Também você acha aplicativo para quase tudo. Na loja da Nokia. Então, o Simbian também é capaz disso. E um último ponto. Que ainda... Nenhum celular ainda... Talvez tenha chegado no mesmo nível. Das câmeras do Simbian. Ou da Nokia. Que é a questão mais da Nokia. Mas é bom destacar. Por exemplo. O C7 tem essa câmera de 8 megapixels. O do Galaxy S também. Então, mas... A qualidade das fotos do Nokia C7 são muito boas. Apesar do Galaxy S2 também ser. Mas tem mais um ponto que... Na hora de comprar. Talvez o Simbian não vai levar a desvantagem. Quando é câmera. Então é isso pessoal. Aqui tem... Eu destaquei vários aspectos. Eu sei que existem muitos aspectos. Para se comparar. O Android com o Simbian. Ou outro sistema. O que eu queria deixar em foco. É que... Aqui eu não quero... Estou falando que um sistema é melhor que o outro. A questão é. Será que o sistema. Ele é capaz de suprir todas as necessidades. Que o usuário tem. Bem... Eu sou usuário do Android. Mas em duas semanas que eu estou com o Nokia C7. Eu consegui executar todas as atividades que eu faço no Android. Eu consegui fazer perfeitamente no Simbian. Embora não seja um sistema tão moderno. Para se dizer como o Android. Ele também é capaz de fazer tudo isso. Então... Fica aí na escolha. Então de vocês. Que esse é mais um vídeo aqui para o Tec Mobile TV. Que esse é mais um vídeo aqui para o Tec Mobile TV. Que esse é mais um vídeo aqui para o Tec Mobile TV. Que esse é mais um vídeo aqui para o Tec Mobile TV. O que é o que é o que é?